Roraima é o primeiro estado do Brasil a ter sua base cartográfica homologada pelo IBGE. São mapas que representam com precisão todas as informações geográficas, demográficas, de infraestrutura e de potencialidades econômicas. Uma ferramenta para planejar as políticas públicas e acelerar o desenvolvimento da nossa região. É o governo do estado construindo um futuro melhor para todos. Governo de Roraima.